Nova leva de novos cartões do Bolsa Família chegando até vocês, beneficiários do Bolsa Família. Aí você viu uma pessoa recebendo, outra pessoa recebendo e com certeza fez a seguinte pergunta. Nossa, como eu faço para receber o meu cartão do Bolsa Família? Eu preciso fazer algum cadastro? Eu preciso ir na caixa? Eu preciso ligar para o Ministério do Desenvolvimento? O que é necessário para você receber o seu cartão do Bolsa Família? Neste vídeo nós vamos passar para todos vocês vários detalhes. Então meu amigo, então minha querida amiga, se você deseja compreender tudo, assistam o vídeo até o final. É novo, é nova? Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todos os seus amigos, com todos os seus familiares e também esmaga o dedo no like que ajuda demais o nosso canal a trazermos mais e mais conteúdos para todos vocês. É entendido aí? Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família, nossas outras redes sociais estão na descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Pois bem, milhões de pessoas do Bolsa Família já tem o seu novo cartão. Aquele cartão do Bolsa Família bem coloridozinho, esse que vocês estão vendo aqui logo abaixo. Pois é, outras pessoas continuam com o seu cartão amarelinho, continuam com o seu cartão cidadão, continuam com o seu cartão verde do Auxílio Brasil. Pois é, e muitos de vocês sempre fazem a mesma pergunta. Doutor Jefferson, onde eu posso me cadastrar para receber o meu novo cartão do Bolsa Família? Ele vai chegar na minha casa? Ele não vai? Eu tenho que ir na caixa? Eu tenho que ligar para onde? Ligar para quem? Eu tenho que ir na lotérica? Calma aí que eu vou te explicar todos os detalhes, meu amigo e minha amiga. Então, primeiramente, vamos aqui para os slides que eu preparei para todos vocês. Vejam aí na tela. Pois bem, como vocês estão vendo aí na tela. Como solicitar o novo cartão do Bolsa Família? Presta atenção. O beneficiário não vai precisar solicitar o novo cartão do Bolsa Família. Ele será enviado pelo governo aos endereços cadastrados no programa, ou seja, o endereço que você cadastrou lá no seu cadastro único. Então, os cartões irão chegar no endereço que está lá no cadastro único. Jefferson, eu me mudei, eu fui para outra cidade, eu fui para outro bairro, eu fui morar em outra casa e não atualizei os meus dados lá no Crais. Tem que atualizar os seus dados. Primeiro, porque pode chegar o cartão para você no seu antigo endereço. E segundo, se o Crais descobrir que você se mudou e não atualizou o seu endereço, você está fora das regras do Bolsa Família. Então, cuidado aí. E continuando esse outro parágrafo. Sendo assim, você precisa estar com suas informações atualizadas no cadastro único sem necessidade de atualizar um aplicativo ou o portal próprio. As remessas dos cartões serão entregues gradativamente. Ou seja, o governo não vai fazer todos os cartões e entregar de uma vez, não. Ele vai entregando aos poucos. E tem uma prioridade de entrega. Primeiramente, aquelas pessoas que não têm cartão de jeito nenhum. Depois, aquelas pessoas que têm o antigo cartão amarelinho. Depois, as pessoas que também têm o cartão cidadão. E, por fim, as pessoas que foram aprovadas agora, há pouco tempo, e que têm o cartão do Auxílio Brasil. Certo? Que eles vão querer substituir esses novos cartões. Agora, vejam esse outro exemplo aí nessa próxima imagem. Estão vendo? Essa aí foi algumas imagens que nós colhemos aqui de pessoas que já receberam o seu novo cartão do Bolsa Família. E como vocês podem ver, vem uma cartinha. O cartão vem dentro dessa carta. E nessa cartinha vem dizendo que você foi contemplado com o novo cartão. E diz o passo a passo de como você desbloquear o seu cartão. Certo? Agora, eu sei que vocês vão me perguntar. Doutor Jefferson, e aquelas pessoas que têm o cartão amarelinho? E aquelas pessoas que têm o cartão cidadão? E aquelas pessoas que têm o cartão verde do antigo Auxílio Brasil? Eles ainda continuam funcionando? Olha aí esse próximo slide. Pois bem, cartões antigos ainda funcionam? Sim, ainda funcionam. O cartão amarelinho que vocês estão vendo aqui e o cartão cidadão. O cartão amarelinho do Bolsa Família e o cartão cidadão continuam funcionando normalmente. Nós temos vários seguidores aqui, vários amigos que sacam com o cartão cidadão. Vão lá na caixa, vão lá na lotérica e conseguem sacar o seu Bolsa Família com o cartão cidadão. Outras pessoas continuam usando o cartão amarelinho sem nenhum problema. Pois é. Agora, Jefferson, mas eu queria um novo cartão. Calma aí que você vai receber sim esse novo cartão. Não se preocupem que ele vai chegar sim na sua casa. Entendido? Agora, presta atenção aí nesse outro slide. Jefferson, o meu cartão é o cartão do Bolsa do Auxílio Brasil. Aquele cartão verdinho, será que está funcionando? Sim, está funcionando também normalmente. Vários de vocês que têm um cartão verdinho já me disseram, Jefferson, eu sou o final do NIS número 1. Neste mês de agosto, sexta-feira, eu fui lá e consegui sacar com o meu cartão verde. E ela ainda disse, nossa amiga Silmara, Silmara, parece, disse assim, Doutor, eu queria um novo cartão do Bolsa Família, que ele é mais colorido, é mais bonitinho. E será que eu consigo ele? Eu fiz, você está recebendo com o seu novo cartão? Tô. Então, continua com o seu cartão do Auxílio Brasil sem nenhum problema. Independentemente do cartão, se você está recebendo, show de bola. Não tem para que se a PRA não, continua com o seu cartão recebendo sem nenhum problema. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Agora, vamos lá. Olha esse próximo slide aí. Serve para você que já recebeu o cartão e vocês quando receberem o seu cartão. Olha o que diz aí. Recebi o meu cartão. Onde desbloquear? Presta atenção agora, meu amigo e minha amiga. Vejam só. O que precisa para desbloquear o cartão do Bolsa Família? Você vai ligar para o atendimento da caixa, o caixa ao cidadão 0800-726-0207. Vai digitar a opção 5, cartão social e senha do cartão social. E em seguida, digite 2, desbloqueio do cartão social, cadastramento ou recadastramento de senha. Pronto, esse é o primeiro passo. Ou então você vai ligar para o número 111 e solicitar o seu desbloqueio do cartão social. Observação. Olha aí, presta atenção. Após a solicitação de desbloqueio, você terá que ir até a agência da Caixa Econômica Federal ou até uma lotérica, gerar uma senha, certo? Aí você tem que levar os seus documentos para que assim que você gerar essa senha, essa senha vai ser a sua senha do seu cartãozinho. E para que você comprove que você é o dono do cartão, você tem que levar os seus documentos. Entendido? Então, se você já recebeu o cartão, pode ir na Caixa ou na lotérica com os seus documentos para fazer a liberação da senha. Entendido? Jefferson, mas ainda eu não recebi. Não tem problema. Quando você receber, você já sabe o que fazer. Entendido aí? Próximo slide. Vejam aí na tela. Como solicitar a segunda via do cartão do Bolsa Família? A Caixa informou que não há previsão para a segunda via. Então, toma cuidado para não perder o teu cartão, certo? E olha só, em caso de perda ou roubo do cartão, para saque do benefício, utilize o aplicativo do Caixa Tem ou compareça a uma agência da Caixa aportando documentos de identificação válidos com foto. Um exemplo, se você perdeu o seu cartão ou foi roubado, a primeira coisa que você tem que fazer é um boletim de ocorrência para ficar resguardado aí, beleza? Depois, Jefferson, eu queria receber. Como eu vou receber agora? Baixe o aplicativo do Caixa Tem, tá? Jefferson, mas eu não gosto do aplicativo. Então, vai na Caixa sacar os valores. Simples assim, certo? Agora, volte aqui para mim. Jefferson, como esses cartões irão chegar nas nossas casas? Por meio dos correios. Os correios têm uma parceria com a Caixa Econômica Federal e eles próprios irão entregar na sua casa o cartão de crédito. Jefferson, eu moro no sítio, eu moro na roça, eu moro em um local que os correios não chegam de jeito nenhum. Então, o que você deve fazer? Depois que você estiver assistindo esse vídeo, daqui a dois meses, você vai lá na Caixa Econômica Federal verificar se o seu cartão está lá. Algumas pessoas foram na Caixa, a Caixa não estava com o cartão. Algumas pessoas foram nos correios e conseguiram pegar esses cartões lá nos correios. Outras pessoas conseguiram pegar na Caixa, tá? Então, está uma informação meio que desencontrada, certo? Agora, coloque na sua cabeça. O novo cartão vai ser entregue para todo mundo, só que não vai ser entregue agora. Vai ser entregue de forma gradativa, até porque gera custos para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica para cada cartão gasta um valor, entenderam? Imaginem só, eles imprimirem aí ou então confeccionarem mais de 21 milhões de cartões do Bolsa Família. Vamos colocar aqui que cada cartão fosse um real, que não é, mas vamos colocar como se fosse um real. Pessoal, seria mais de 20 milhões de gastos só com o cartão para vocês. Então, a Caixa está fazendo a confecção desses cartões e as entregas de forma gradativa, aos poucos. Entenderam aí? Tranquilíssimo, meu amigo e minha amiga. Então, já esmaga o dedo no like, começa a nos seguir e compartilha com todas as pessoas. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!